Pessoal, a receita de hoje aqui no canal, certo? É de um molho branco, muito fácil, muito simples de fazer, até você que nunca fez, você vai conseguir fazer aí pra lasanha, pra salada, pra panqueca, pra torta, enfim. O molho branco, a base do molho branco, muito simples de fazer, e a gente vai fazer agora aqui pra você ver, certo? Fogo médio pra baixo, ó. Você adiciona 50 gramas de manteiga ou margarina, certo? Eu tô usando aqui a margarina. E aí você vai esperar essa margarina derreter. Espera ela derretida, vou aumentar aqui no fogo pra ela derreter um pouco mais rápido. Como ela já tava meio mole, né, a minha margarina, então não vai demorar muito. E aí quando ela tiver derretida, eu adiciono mais 50 gramas de farinha de trigo, certo? A farinha de trigo tem que ser a mesma quantidade da quantidade de manteiga ou de margarina, não pode ser diferente. Tem que ser 10% do tanto de leite que você vai colocar. E aí, eu vou mexer essa minha mistura. Olha aqui, como é que ela vai ficando. Vou mexer nessa mistura. Ela vai ficar dessa forma. Você vai pensar assim, nossa, isso aqui vai dar muito errado. Mas aí ela é dessa forma, até subir um cheirinho assim, como se fosse de biscoito mesmo. E você vai fazer essa misturinha aqui, ó. E é muito fácil de fazer, gente. O molho branco não tem segredo pra você fazer. Aqui, ó. Ela desgruda, se você tá vendo aí, ó. Ela desgruda toda da panela. Você vai ver, ó. E aí você deixa ela cozinhar, porque pra ela não ficar com gosto de farinha de trigo, certo? Aí, quando ela começa a subir o cheirinho, ó. Começa a subir o cheirinho. E já solteu aqui da minha panela. E já tá tudo derretendo. Aqui é quase o ponto certo pra gente adicionar o leite. E a gente vai adicionar 500 ml de leite. Bom, soltou dessa forma, a gente adiciona as 500 ml de leite. E aí, pessoal, não tem segredo. Adicionar 500 ml de leite é só mexer, ó. Você vai mexer, você vai mexer isso aqui até engrossar. Vai mexendo, vai mexendo. Então, pessoal, aqui... Então, pessoal, o segredo é continuar mexendo, certo? A gente mexeu aqui 4, 5 minutos, ó. E aí, ele já vai engrossando. Vai mexendo, mexendo. E aí, a gente vai adicionar os outros ingredientes, certo? Sal. O sal é a gosto. Você coloca a quantidade que você quiser e vai provando depois. Coloca um pouco de sal, pimenta-do-reino, certo? Que também é a gosto. Pimentinha-do-reino, que ela é um gostinho bom. E noz moscada. A noz moscada, eu já tenho ela ralada aqui e eu uso uma colherzinha de 10 só de noz moscada. E aí, continua mexendo até incorporar todos esses ingredientes. Então, pessoal, aqui, ó, o molho já tá bem, ó. Já tá bem grossinho, ó. Do jeito que a gente quer, bem preparado o nosso molho branco. A gente desliga o fogo. E aí, já tá pronto o nosso molho branco, certo? Fica uma delícia aí na lasanha. Fica uma delícia na panqueca. Fica uma delícia no macarrão que você for fazer, ó. E tudo jeito é bom. Então, se você assistiu essa receita até aqui, certo? Faço que você se inscreva aí no nosso canal. Deixe seu like e compartilhe essa receita aí pra ajudar o nosso canal a crescer. Então, até a próxima.